Mesmo estando longe É tristeza longe de você Por mais que eu queira Esquecer o que passou Não consigo, pois o tempo parou Mas mesmo assim Quero muito lhe dizer Quando um encontro acontecer Vou lhe dizer Que essa solidão é de morrer Mas se você não quiser acreditar Eu juro, outro amor vou procurar Mesmo estando longe Eu me lembro de você É saudade, é amor É tristeza longe de você Por mais que eu queira Esquecer o que passou Não consigo, pois o tempo parou Mas mesmo assim Quero muito lhe dizer Quando um encontro acontecer Vou lhe dizer Que essa solidão é de morrer Mas se você não quiser acreditar Eu juro, outro amor vou procurar Eu juro, outro amor vou procurar Eu juro, outro amor vou procurar